Eu mandei todo da like e história Olha o carro, mano, Massaveiro, que foda Não, nem é Massaveiro, é um mundo de GT Meu Deus, eu tô cego É medo, não, vou fazer o mundo Meu Deus, caralho, caralho, que jogo bonito Olha o gráfico disso, né, nem pra rodar Mano, que jogo bonito, velho, parece minha casa Olha, mano, tem sol, velho Nunca vi um sol na minha vida, Jorge Não, não, não O cara foi comitado, velho O cara olhou pro celular e falou Já vimos que essa gameplay não vai dar bom, né O cara sempre me enganou Eu não gosto de sol, velho Eu sou vampirão, eu sou vampiro bombado Eu sou o chefe do Castlevania, Jorge Nossa objetiva aqui, eu acho que é ir pra casa, né Eu acho que nosso objetivo nesse jogo é tomar no cu, Jorge Nossa Que grosso Que grosso Tá, comitado, eu sei que tem o botão É É Tá lá, menininho Tá lá, menininho Gravando mais um vlog no meio da floresta Sei lá, eu tô jogando esse jogo, eu tô me lembrando do Zé Graça agora É, mano, a gente tá fazendo o vlog do Zé Graça, velho Zé Graça, você é desgraça Olha o que tá lá na mão, a sombra tá, nossa Nossa, o jogo tá muito bonito É o Jorge Mano, o cara que tá no jogo ali do Slender É o Jorge, na real É o celular do Jorge que tá na mão do cara Olha o meu Motorola É o Motorola do Jorge, mano Fala aí, galera, meu nome é Jorge Eu tô aqui só assim Eu acho que precisamos que ficou de noite muito rápido, velho E aqui achei a casa Claro, mano É o Slender, mano O Slender, ele é tão gostoso que o sol fica com medo dele Nossa, tá de cura demais, velho Ah não, pô, tem luz, tem luz, velho Caralho, cadê a luz? Mano, gostei da porta que é retroaliminada, velho Eu não tenho flashlights Ô, meu Deus É, então, compra, ué Ah, velho, eu comecei a ficar com medo, Jorge Fecha o jogo Jorge, eu comecei a ficar com medo Fecha o jogo Eu comecei a ficar com medo Fecha o jogo Fecha o jogo Ah, velho Olha Mano, meu pai aqui, ó Caralho, pai Nossa, meu pai é o Slender Não faço a minha ideia Eu acho que meu pai foi comprar o Slender e esqueceu o cigarro Ah, mas que legal, né Que legal Ah Nossa, uma janela, velho Cuidado, Jorge, ela mata Dá pra abrir a janela e fechar E as portas tá trancadas Vamos pular pela janela, Jorge Nossa, pera aí, tá muito escuro Não, por que você não consegue pegar calma e levar contigo? Nossa, eu não consigo ver Eu precisaria achar uma lanterna, velho, logo Lanterna, eu acho que tá no quintal Cipá, mano, porque eu não faria Sentido ele ter que deixar você entrar na casa pra depois Né? Deve estar no quintal, mano, alguma coisa assim Sei lá Opa 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 Esse celular tá morto É o celular antigo do Jorge Vai, mano, toca um mega-lofone aí pra nós, Jorge Nossa, eu deixei um negócio tão escuro que tá muito escuro Eu deixei um negócio tão escuro que tá muito escuro, Jorge 2019 Abril Confias Separado Alô É, é da companhia Tua Mãe? É É É Achei Aee Progresso porra Tamo bem agora, caralho Não tamo bem não Olha a porra desse rádio velho Tôé um pentagrama no rádio Tô tô tocando musiquinha Musiquinha do pentagrama Jorge Por que você não pega o carro, velho? Vamos roubar o carro do cara, foda-se, Jorge. Deve ser minha casa, velho. Por que eu vou roubar o carro? Tua casa tem um rádio do satanites com pentagrela desenhada. Então é tua casa. Eu percebi que a porta tá aberta aqui, eu vou fechar. Hummm, que padre, Jorge. Tá, agora tem que achar a porcaria da chave, que eu não achei. Caralho, Jorge, tu não arruma essa casa tua, não, velho. Vai tomar no cu. Não, não. Eu vi. Eu vi o Jorge. Mano, é impressionante. Começou a chear, Jorge. Não sei, velho. Ah, não. Começou a chear assim. Nossa, meu amigo, meu cuzão, meu cuzinho, a torneirinha, a torneirinha do meu piu-piu, velho. Ai, meu cuzinho. Isso, desbonitismozinho. Você não tem manifestação, Jorge, desculpa. Ah, mas isso é merda. Não, na boa. Se o Slender entrar dentro da casa, eu dou meu cú pra ele, mas não sai correndo, velho. Olha o cú dele. Tô gravando! Olha aí, meu, meu. Tô gravando aqui, mãe. A porta lá tá aberta. Eu tenho que ir lá. Ah, ah. Mas você tem que ir na porta, Jorge? Ah, é. Essa porta aqui, ó. Mas o Slender tá aí, filho da puta. Fala aí, mano. Ah, não, velho. Tô olhando aqui de boa. É, aí ele volta pra porta, assim, e tem um Slender na porta, esperando. Nossa, esse é um... Vou seguir, vou seguir. Ah, mano. Slender, velho. O Slender é mó espanto, mas ele dá medo, meu. Olha, uma misturação retroaluminada ali, Jorge. Ah, não. É só um carro. Um carro? É um carro. É um carro aparelo. É um carro do Zendtubbies. Relaxa. Carro? Isso aqui, isso aqui pode ser um carro. Ah, não. Pé. Isso é um gerador de energia. Ô, caralho, velho. O cara tá tão assustado. O cara viu o carro, velho. Negócio de energia. Nó. Nó, beleza. O cara não fala a minha pele, velho. Ai, caralho, velho. Achei aqui, bro, hein. Eu não gosto de... Mano, eu gosto de jogar jogo de terror, mas não gosto de assistir VQ, não sei. Tenho medo de vídeo. Vídeo que faço assim. Eu não posso gritar, eu não posso gritar. E se tu gritar, velho? Eu morro. Vai dar um pescotar pra mim. Pescotitas. Será que tá pra meter o fundo no gerador e quebrar ele, velho? Jorge, em cima da montanha, Jorge. Puta que pariu, Jorge. Bom dia. Bom dia, senhor. Vamos fazer um chá, velho. Tá frio, mano. Chá é da hora. Jorge, tu não tá fazendo isso. Ele vai descer muito aí. Ele vai muito descer aí, Jorge. Ah, não. O Island tá de boa, mano. Ele só quer tomar um chá mesmo. Um cházinho. Eu sempre soube que o Island era um... 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 Ele tá muito. Porque... Ele tá gigante, velho. Acho que Islander não é muito. Mas ele tem um... Mas ele não é um titã pra poder a gente vir na montanha. velho, Islander tem dois metros e 82, velho. E a roda dele tem três. Puta que pariu. Ah, velho. Mano, agora que eu peguei a pauta do jornal. Dá pra ouvir pra aquilo? Não? Eu, 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 eu... Mano, olha o... Mano, dá pra ver o Slender daqui da onde está, velho. Não sei, velho. Não, eu tô estranho demais, velho. O Slender não tem essa altura. Ele é assim que ele é muito grande, mas ele não tem essa altura. Será que o Slender é a montanha? Ó, easter eggs. O que eu tô perdido aqui... Tá lá, galerinha. Tá lá, galerinha. Tô lag. Qual o caminho? Ali é lag de volta. Bora por aqui. É, bora... Bora dar o mato, vai, velho. Por aqui a gente não foi. Olha! Um morro de terra. Eu nunca vi isso na minha vida, velho. Beleza, agora. Mano, pera aí um segundo. Esse jogo tem dois finais, né, Jor? Que fina. Ah, olha ali. Ah, olha lá. O carro. O carro. Agora é o carro. Se não for um carro, eu dou meu cu, velho. Que merda é essa? Nossa, velho. Que susto. Meu Deus, o passarinho. Que susto, velho. Caraca, velho. Eu olhei muito pro lado, velho. Eu queria dar um tiro. Dar um tiro, velho. Galera, galera. Vamos rir da minha irmã, porque ela disse que... Ela disse pra eu fazer um desenho terminar hoje. Você falou que era pra terminar um desenho hoje. Deixa eu ler, vai. Missed. Encontramos uma criança... Encontramos! Encontramos uma criança. Tá certo, meu inglês. Mano, o que que é sim mesmo, velho? É sim, só sim. Mano, o que é esse moleque? Você conhece quem é esse moleque? O cara desapareceu. A gente achou uma criança. Beleza. Nossa. Por favor, contate. O número da pessoa é 5599. Não liguem. É apenas um número victício. Não liguem. É apenas um número... Victício. Aí chega lá. Eu acho engraçado que ele perdeu 17 minutos. Só para agir a porcaria dos outros geradores. Não, metade dos... Eu virei vendedor de canela. Não virei o manjericão. Eu só vendo só canela aí, ô. Só canela aí, ô. Só canela aí, ô. Ainda bem que o G11 tá montado porque ele tá cantando só canela, velho. Só canela aí. Eu desmutei ele. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Oh, no. Oh, Nili. Quando ele parou de eu jogar o assunto, eu desmutei ele. Na hora. Fala! Não. Ah, não deu, né? Por quê? Não deu, não deu. Não deu, né, velho? Mas que bela. Ah, não. Não é essa piada que tem, né? Não tem que ver. Uau! Eu senti, eu senti. Eu senti, mas não deu. Sai, sai. É isso, Spongebob. Alimentos... Cã, você vai jogar de bota, velho. É o Spongebob. Alimento Spongebob. Gai e bota, gai e bota, mano. Gai e bota, velho. Gai e bota. Ele saiu de uma criança, mano. É... É isso aí, Jorge. É o Parque Dark... O Dark Side Park. É isso aí. Galera, eu sou maconheiro, tá bom? Vocês querem um pouco de minhas drogas? Você quer um pouco de meu leite pra nós jogar isso aí? Ah, aqui não tem nada. Só um monte de papel e um nip. Não, aí tem sim, Jorge. Na gameplay... Jorge, Jorge. Meu nome é Duro Passa... Jorge, na gameplay que eu vi, velho... Não, na gameplay que eu vi no YouTube, essa parte é a parte que aparece o Jeff The Killer, mano. Eu posso estar errado, mas eu posso estar errado. Meu nome é Duro Passa... Agora que eu vi esse jogo. Underao? Será que o jogo se passa dentro da Underao Undersight? Mano, eu tenho uma teoria desse jogo. Porque a gente é rico, a gente trabalha. Eu tenho uma teoria sobre esse jogo. Acho que agora começou. O jogo agora está rodando a 30 FPS. Agora fodeu, né, velho? Não é o nome é Duro Passa... Agora vocês fodeu o que vocês não tem. Caraca! Lanterna? Nossa, tá. Agora bota o cu na parede que vai doer, mano. Bota o cu na parede. Personal, Tostan, Sunderweiss, PFD... Peita no pau e sai correndo. Não, Nade. Nade agora. Vai nadar agora. Vai nadar, Jorge. Vai nadar, vai nadar. Vai nadar, vai nadar. Vai nadar, vai nadar. Vai nadar, vai nadar. Vai nadar. Vai nadar, velho. Vai se foder, mano. Deve ser nadar. Um jogo de merda, velho. Não é porque o Jorge é baiano, mano. Olha. Olha, começou. Ah, vai se foder. Começou. 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 Ah, começou. Coloca aquele vídeo de... Ô, mãe! Começou! O jogo começou, pai. Ele tá aqui. Ele tá aqui já. Ele vai comer seu cu. Ele vai comer seu cu. Ele vai... Ele vai comer seu cu. Vai, vai. Corre dele. Ele vai comer seu cu. Olha só, Jorge. Uma torre. Vermelha. Pulsante. Pera. Meu nome é Duffy. Faça o que eu disser. Que? My name is Duffy. Reza a lenda que se o Jorge olhar pra trás, ele vai ser comigo. Reza a lenda que se ele... Se eu olhar a... Salhar. Se o bicho, ele é mais alto que o meu cu, então como é que ele consegue entrar em um banheiro? Ah, encolhendo, né, velho? É que nem o Minecraft. Como é que ele consegue encolher como, velho? Ah, mano, ele dá o jeito dele, mano. Ele é brasileiro também. Mano, como é que o Slender consegue pegar você de baixo da mesa, sendo que ele é alto pra caralho? Pra isso, o Servi tem pacos, mano. Pra fazer rentar ele, tá? Uá! Ah! Nossa, magnífico. Uá! Magnífico esse lugar. Você entrou num lugar que não tem absolutamente nada. Vai dar o cu. Vai, vai dar o cu. Vai dar o cu. O Jorge, ele entrou num lugar com a esperança que ia ter algo. E ele encontrou a... É isso aí. Ele encontrou a... Entendeu? Caralho, entendi. Foi tudo, mano. Amigo. Ué, mano, mas você não acabou de sair do Odisseia Park não sei do que, velho? Agora você entrou de novo na porra do Odisseia. Odisseia? Odidec. Sei lá, Ordec. Não sei, mano. Tô drogado. Não, não, não. Aqui, ó. Vem cá, mano. Eu vou fazer uma sopa pra nós, porra. Tá bom, Lula. Passa uma panói. Tá bom, Lula. Para de pegar minha receita de sopa, caralho. Uma sopa pra nós. Ele tá ali. Para de pegar minha receita de sopa, seu moleque. Uma sopa pra nós. Vou fazer uma sopa pra nós. Eu sou Slender Sopeiro, mano. Tá. Aqui. Caralho. Ô, mano. Para de roubar, mano. Para de roubar. Para de roubar minha receita de sopa, meu. Eu sou assim, eu vou matar. Ah, não vou me matar, velho. Vou me matar, meu. É isso, Vitorio. Mano, Slender é o bicho mais retardado de todos. Mano, como é que o Slender... Mano, você tem que olhar pra ele pra ele te matar, velho. Porra, Slender. Ah, não, velho. Eu tenho um cara de costa pra mim. Eu tenho um percentáculo. Por que não? Por que não matar ele? Tem que esperar. Ah, ele não tá olhando pra mim, velho. Ah, meu, ele não tá olhando pra mim, velho. Ah, não, eu vou me matar. Ele não ouve pra mim. O Senpai não me nota, velho. Eu vou me matar, velho. Nota ele, Senpai. Nota ele, Senpai. O Senpai não me nota, velho. Nota, Senpai, me note. O Jorge vai cortar todas as porras na edição, porque ele é gado, mano. Jorge, Senpai, me note, por favor. Não faça Senpai, eu tenho tentacos. Vem até mim, tá? Eu sou um personagem que era pra fazer hentai, mas não era pra fazer hentai. Eu sou um personagem alto e pedófilo. Você tá com medo de um bicho com cara branca, velho. Ele não é branco, ele é semi-branco. Ele é albino, isso. É essa palavra que eu tava procurando, semi-branco. Mano, você tá com medo de um cara com uma máscara branca que parece uma meia. Mano, a porra do Slender, na real, é o PewDiePie, mano. Ele sai de noite pra matar a criancinha. Realmente. É, ele chega nas criancinhas assim e fala... Memeville! Ih, morra, morre. É Memeville. É meme-bunda. Tá uma boca, Jorge. Quem tá conversando aqui é o G11, não? Gautau Sleep. Gautau Sleep. Gautau Sleep. Gautilis. Gautilis. Meu Deus, é a décima vez que eu volto aqui. Velho, eu não vou ser cusão por aqui. Sei lá, porque eu vou ser doente e quer voltar pro mesmo lugar. Jorge, pega a porra de um skate e sai essa porra dessa ladeira mil por hora, meu Deus. Pega um skate e sai, mano. Você foi um skate, ninguém. Mano, você tá com medo de um cara que tá com uma meia na cara. Não, porque ele tá muito perto. Até agora eu tô procurando o resto, não tô achando. Que inferno. Sobe a escada, Jorge. Não, eu confio a escada, Jorge. Dá um abraço também, meu irmão. Tem um sonho impossível, se você for possível, acreditar num sonho impossível. É isso, não é, meu irmão. É isso, não é, meu irmão. É, rival, arribal, foda-se. Jorge, tu já tentou seguir reto, mano. Sim. Não, essa trilha aí onde tem esse bagulho. Era, mano. Só seguir reto pra frente, muito pra frente. Não, se ele tá escondendo alguma coisa aqui, velho. Não, impossível, Jorge. Tu já olhou essa porra umas três vezes. Mas não olhei todos, porque... É, fodeu, né, mano. Se tiver ali, já era, né, mano. Não, se tiver ali, o Slender vai ser pra aparecer, velho. Não, mas ele só aparece lá. Ele só aparece lá. Ele só tá aparecendo lá, velho. O problema é essa casa que eu tenho totalmente medo, porque ele... Porque tá aparecendo horrores aqui. Ele... Não, não, não. É dois, é dois. Mano, eu me assustei com a árvore, velho. Meu Deus. Não tem como fechar a porta também, hein. Ah, fodeu então, né, mano. A porra da porta é o quê? O doutor estranho, mano. Ou o doutor hug. É o anão da de Chernobyl, mano. Pra não fechar. Mano, não dá pra entender nada. A câmera... Ah, não, não. Não, não. Você morreu para um lixo que se você olha... Ele está avançada. Ele nasceu também na minha frente e me pegou. Então eu vou fazer o quê? Sei lá, beber água. Vai dormir, porra! Ia ser muito mais merda se não tivesse ali o vídeo. Nossa, tem outro caminhão aqui. Pera aí, vou ter que seguir reto. Ah, meu Deus. Mano, nossa... Ali! Pega, 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 pega. Pega o papel! Pega o papel! Corre! Não, é só correr. Fugir. Fugir. Fage, fuge, fuge. É, a música parou. É, Jorge, eu acho que está meio fugido. Obrigado, velho. Não, corre, corre, corre. Corre muito, corre. Mete o Zenbolt no bolso e corre que nem a Ana Maria Braga quando vem na luta. Estou preso. Ah, não, Jorge. Não, 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 não. Que? Barra, TP? Não, não deixava, não deixava. O que está acontecendo, meu senhor? Para, velho. Meu Deus. Eu vou até o ataque pilético, Slayder, de caralho. Progresso. Progresso. Muito progresso, velho. Nossa, o Jorge é muito bosta. Passei, passei, passei. Tá de dia, mano. Tá de dia, tá de dia. Tá de dia, relaxa. Ainda rezei. Rezei papo, Ana Maria. E é isso aí. Tamo bem. Se tem a lanterna, se tem a lanterna de dia, pode crer que vai dar merda. Ah, não. Não era para ter a lanterna de dia. Eu já sei o que é, já. Essa parte é do Vão Dormir Desgraça, não é? O legal é que Bora Dormir. Bora Dormir Desgraça. O nome dele já é Bora Dormir Desgraça, não é? Mas, é. O legal é que Bora Dormir Desgraça. Eu acho que é, eu acho que é. Nossa, deve ser muito bota a Dormir Desgraça. Nossa. Não, é Missing, é criança desaparecida com cara de bunda. Meu Deus, velho. Não, mano, agora é a hora que dá medo, porque o Jeff corre atrás de ti, que não é doente mental. Oxe, para de ficar alucinado. Para de ficar alucinado. Não, se for o... Não, eu estou falando de verdade, mano. Se for o Jeff, eu estou fudido, mano. Porque... Mano, se for o Jeff, eu vou sair da cal agora. Não, mano. Se for o Jeff, eu dou três mortal e caio de bunda na bolseta do Jorge. Como é que é, velho? Tá. Só ligar os geradores. Um carro, é um carro, Jorge. Um carro, não um gerador. Parece aqui. E aqui é o elevador brasileiro, você sabe. É um carro, porra. Começou. Só para avisar, começou, hein. Começou, hein. Começou, hein. Porra, tá. Vai ser muito, Jeff. Vai ser muito, Jeff. Já sai para a tambureza aí nos armários, foda. Não, pera. O cara acabou de fugir de um filho da puta de dois metros. Agora ele vai entrar num lugar, outro lugar, sombado. Aí é o legal, né, que para a moradora dele. É, mano, ele tá fazendo tudo isso para pegar e ir embora, mano. Não é mais fácil da meia-volta e ir embora sozinho, porra. Precisa passar, precisa passar por essa porra, já é isso. Que que se for legal, é que bora dormir. Jorge, volta, volta. Olha para trás, tem um bagulho atrás de você, Jorge, na escada, nas escadas. Vai logo nas escadas, Jorge. Vai, pelo amor de Deus, na escada, velho, Jorge. O Jorge, eu vi um bagulho na escada, Jorge. Vai lá, pelo amor de Deus. Não custa o Zaya. Não custa o Zaya, não. O legal é que bora dormir, velho. O legal é que bora dormir, mano. Se for bora dormir, eu vou ficar feliz pra caralho, velho. Se for o legal é que bora dormir, eu vou dar a cola. Caralho, ufa, mano. Quando o Jorge, quando o Jorge ele dá uma explicada aqui, esse mouse dele, mano, dá um cagaço, velho. A vó que dá um cagaço, velho. Nossa, agora vai, mano, bora dormir, tá com medo no cu do jogo, velho. Nossa, bora dormir 10 vezes mil, melhor. Velho, é na boa, mano. Mano, eu tô com medo, velho. Eu tô com medo, mano. Eu bora dormir. É o legal é que bora dormir? Mano. O 011 do filho da puta do arrombado do chão. Ai, ai, ai. Ai, eu tô com medo do legal é que não é? Ah, eu achei que era o vamos dormir, desgraça. Ah, poderia ser o legal é que bora dormir. Legal, leque, bora dormir. O bicho encolheu, velho. Tipo, o Slender no começo do jogo, ele tava do tamanho de uma montanha. Ai, depois ele foi encolhendo. Ai, ele foi encolhendo. Ai, ele foi encolhendo. Ai, ele foi encolhendo um, dois. Ai, ele se multiplicou. Ai, ele virou um só e entrou dentro de um quartinho. Sei lá que porra. Um quartinho que não é, né? Porra de quarta é isso que tem um método aqui. A gente pegaram a demo do jogo. Ai, desde que eu vou encolher. Três meses. É, mano. Cadê? Cadê? Legal, leque, bora dormir. Legal, leque, bora dormir. O bora dormir tá aqui. Ah? Que bora dormir o que? Legal, leque, bora dormir. Legal, leque. O leque também tá aí. Eu não tô louco. O bora dormir tá aqui. O bora dormir tá aqui? Meu, se ele tiver, se ele tiver. Mano, se ele tiver, eu vou sair do meu computador pra gritar. Bora dormir, velho. Putz. Mano, eu tô muito feliz, velho, com esse jogo, mano. Meu amigo. Eu nunca me senti. Eu tô com um rap só no pé. Eu tô agoniado. E aí, 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 e aí. Pera dormir, porra. É o bora dormir. Vai embora. Bora dormir, pira. Vai embora. É o bora dormir. É o bora dormir, mano. Muito respect. Caralho, bora dormir, velho. Putz que pariu. Meu pai, meu pau. Meu caralho, eu tô muito feliz. Para, para, para. Para, Jorge. Eu tô muito feliz, Jorge. Jorge, eu tô muito feliz, Jorge. Tô percebendo. Viado. Eu tô muito feliz, Jorge. Eu tô muito feliz, Jorge. Eu bora dormir, velho. Meu Deus, mano. Eu vou mandar até no chat. Cadê o vagabundo? A luz. Cadê? Sai, 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 sai. Merda, eu tô preso. Olha ali. Olha ali. Não. Sai, 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 sai. Meu amigo, velho. Eu tô tão... Uau. Eu tô muito estrangeira. Correu, correu, correu. Correu. Eu não posso ser pego mais uma vez, se eu não morro. Ele tá pra aqui. Meu Deus, velho. Bora dormir, ele vai vir pra junto. Ali. Jorge. Agora o doido vai ficar aí, dada. Como é que ele vai. Com todas as coisas. Hello there. Uh. Tu viu? Tu viu? Tu viu a cabecinha ali? Só a cabecinha, Droid. Cabecinha do Islinders. Islindezinho, cabecinha. Peguei o último. Só correr. Já é, GG. Não é, só correr. GG o caralho. GG o caralho. Eu pensei correr agora. Eu não posso... Ah, mas... Se eu encontrar ele, lascou, velho. Mas e o Bora Dormileque? Esse é o problema, velho. Esguida, que susto. Mano, o Islinders não é problema. O problema mesmo é o Bora Dormileque, velho. Ah, mano. O moleque é o Deus. Ah, saiu. Ele é melhor. O Bora Dormileque já é melhor que a Nu. Na minha opinião. Melhor ser humano. A Nu? Ah, ah, ah. Ah, melhor que a Nu. Ah, não sei, velho. Depende. Depende. Vai. Vai, vai. Mete na fuga de uma treva. Sai, sai. Sai. Imagina se... Mano, imagina se tu não vira a lanterna. Aí tu olha pro lado e o cara tá subindo o elevador junto contigo. Nossa. Nossa, eu já... Eu já... Nossa, eu já apontei a lanterna pra ele. Tu percebeu isso? Eu fui me bater. Meu Deus do céu, velho. Eu tô gra... Caraca. Morreu não, peraí. Vocês querem aparecer no vídeo? Avisa. Meu Deus, eu estou vendo uma briga. Eu estou descarregando uma briga. Nossa, meu... Tá descarregando a porcaria da câmera. Caraca, tu tá ligado que foi de primeira, né? Aham. Só na primeira parte que não foi, mas foi de primeira. É, porque a gente tava aprendendo, né? A gente é pro player. O G11, o G11, eu vou fazer um exposit. Ele não é pro player, mano. Porque na hora que eu fui comemorar, o leque, mano, o leque, lá, o... O setão, ele foi embora. O G11, o G11, ele não é gamer de verdade. Ele é um clone de... Isso é graça. É nóis, mano. Isso é graça. Que Deus tenha uma montanha pra te dar. Mano, essa porra não é daquela... Daquela outra que passa lá, a Célia que não gosta lá. A menininha lá que come... Eu acho que é uma lembrança. Eu acho que é uma lembrança. Acabou. Acabou. Easy. Minha mãe, ela disse que no Nordeste tem caia, velho. Mentirosa ela. Mas tem mesmo. Eu sei que tem, Jorge. É uma piada, velho. Eu sei. É porque eu ainda tô no meme que eu levo tudo a sério. Ah. É tão bucetão. Nossa, tem um... Mano, o G11, ele não é gamer, velho. Ele... G11, tu tá vendo essa porra desse áudio? Dessa gameplay? Tu não é gamer, G11. Tu não é gamer, velho. Tão um merdinha. Tu é um pedaço de pedra escrito... Esquido pedra, mano. Eu sou meu, tem alguém tirando foto lá na PQP, velho. Ali, ó. Tão tipo... É verdade, tão tirando foto, velho. Que porra... Não, ué. Brinquedo. Ué, cadê? Cadê o cara que tá tirando foto da onde? Cadê o cara que tá tirando foto, Lec? Tá tirando foto da sereia, né? Tira um foto de... Ali, ó. Ah, não, é os brinquedos. Ah, é brinquedo. É só história, velho. Tá, que brinquedas, que brilha pra cacete. É só história, é só história de vidro, mano. Mano, tu que pegou uma piroca dupla, velho. Olha na edição depois. Não, olha na edição depois. Olha na edição depois. Parecia muito que você pegou uma piroca dupla, né? Meu Deus, velho. Meu Deus, o quê? Olha, uma piroca solo. O que aconteceu com a minha visão? O que tá acontecendo nesse jogo, na real? A minha visão tá... O que que caralho tá acontecendo nesse jogo, velho? Tendo mais esse jogo, pelo menos deu. Esse negócio tá dando um pouquinho de lag. Não tô gostando. Claro que tá dando um pouquinho de lag, Jorge. Olha essa merda, mano. O que tá acontecendo? Eu tô com medo, velho. Eu não gosto de... Tá bom? Tá bom? Tá bom. Oh, não. Oh, não. You're there. Hum. Ai meu Deus. Tô chegando Caralho Jorge Jorge Então Jorge, era isso que eu queria falar pra ti Eu não consegui mexer, eu tô preso Você tá bem de verdade Jorge Não, o Jorge tá muito bem, meu Deus, zerou o game Parabéns Jorge, zerou o game Pera, é eu morri Eu entrei no caminho errado Eu acho que esse Mas nem fez sentido mano Por que se eu não me... Ué Ué, vou tudo aonde você parou Ué Mano, eu tô uma criancinha, agora eu fui em dívida Olha só a sombra, mano A sombra do Jorge É uma criancinha, mano Caralho, mas como é que eu... Você vê que eu sou o Logan Paul É verdade Para a galerinha, tamo aqui na floresta Boa noite, não sei G11, tu é gamer agora? Eu tava te xingando muito Pelo Saiu G11, por que você saiu, velho? É por causa que era legal, leque boy da dormir É verdade Mano, eu comemorei muito, velho Foi o dia maior feliz da minha vida, velho Mano, eu passei a primeira parte de primeira, velho A tradução disso é tipo... Vai me arrumar, me arrumar, me arrumar Vamo lá, vamo lá A tradução disso é legal, leque, bora dormir Vamo lá, tô playando E o 895? Caralho Legal, bora, legal Legal, bora VCR Play VCR Play, senhor Mano, será que eu encontro aquela foto? O Jorge tá jogando um videogame E tacar sete o outro Ah, não, pera Ah, não sei, velho O cadastro não tem, mano Ah, Jorge, sabe que casa é essa? É aquele do vídeo? É aquele... Não, aquela lá do vídeo É essa mesmo Que os moleques sobem a escada Aí o Slender chega com tudo Pra matar os moleques Tá ligado que vídeo é, né, Jorge? Uhum Então Será que... Nossa, será que dá pra fazer igualzinho, mano? Não sei Eu sei que... Eu tenho que achar de bagulho Nossa Ai, que susto Esse reflexo do sol, mano Eu achei que era um vulto, mano Muito Ai, meu pai Pera aí, que é bom Nossa, mano Eu achei que o reflexo do sol Era um fantasma Um vulto, velho Meu Deus Susto, velho Na boa Então, aqui, achei O que? É isso, velho O Jorge é muito... Vai, eu não posso saber Essa coisa Não, meu não Para aí, para aí I love you, Jorge I love you, Jorge Faz isso comigo não, Jorge Adorei Pô, Jorge Eu falo... Mano Eu faço café da manhã Todo dia com você, velho Faz isso comigo não, Jorge Pelo amor de Deus, velho I love you, Jorge Eu sei I love you too Aê, pô Aê Só que me ajuda Só que espera aí Um pouquinho Depois eu volto pra casa Por causa que eu tô Tendo achar gasolina O bagulho Ah, mano Onde tem gasolina Nesse inferno do mundo, velho Onde tu foi e tal, moleque? Eu sei que eu tô por vir Por que o cara Foi dirigindo No meio do nada também, velho Qual o sentido dessa mulher? Tem o chapou E o cola Bora pro cola Porque cola é droga, velho Então você do conta Nossa Você vai morrer por causa disso Você sabe, né? Aí vai lá, não Contra um milhão Vai lá, não Contra um milhão de reais Não, você vai... Você vai muito morrer Porque você foi no chapou É, vamos pro outro lado Também a época Ô, Diobrando Ô, Manitone Ô, Manitone Vamo voltar, Jorge Vamo... Vamo voltar, Jorge Ainda não Ah, velho Não, para Ah, nem fudendo com essa merda Um labirinto Não É um labirinto Ah, não Ah, não Ah, não GG GG, bora Meteu o pé Volta, volta Volta, volta Volta, volta GG 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 demais GG Caralho, agora Puta que pariu Nossa, mete o pé, Jorge O negócio mais rápido do mundo O Jorge, velho O Jorge, literalmente, mano Ele falou Não, deve estar aqui E estava lá, mano O que é o impressionante? Corre O Jorge, dá um mortal aí Só pra pôr Memorar, velho Aê Aê Deu um double flip É isso aí Carro, ó Gasolina Para a luz Aqui Mas Não faz sentido, velho Não é só se tu pegar esse carro seu e ir embora, mano Pra que você tá se enfiando aí dentro dos galpões de merda Não faz sentido, velho É, e agora? Hum, eu não tenho lanterna, só pra avisar Bora pro carro Bora pro carro, Jorge É mais gostoso no carro, Jorge Eu vim no... você sabia Vem de bola Olha um monte de droga aí, mano Vamos cheirar tudo, vai Eu acho que é Achei Aê Uma chave, Jorge Sim, uma chave Pera, pera, pera Isso é um cemitério? Não, é uma casa destruída Ah, não, não Achei que é um cemitério, velho Eu já ia ficar... quem é que constrói um cemitério? A casa da árvore aqui, aí vai lá tem o Slenderman É o Slenderman É o Slenderman muito anãozinho ali em cima É o Slenderman mais anão que tu vai ver na sua vida, Jorge Ele enbole e aumenta O Jorge é o Slenderman racha Não, parece ser Slendrina, tá ligado? Slendrina? Que porra é essa? Que isso? É um caralhinho, relaxa Ah, lua Porra que é lua roxa nesse bagulho? Foda-se Tá bonita a lua roxa Caralho, parece muito a lua da vida real, mano Tem até os desenhinhos Desenhinho É, não Não, não peguei uma foto PNG não, da lua não Não, não, não É Google Word Qual o nome da... Júnior, qual o nome da pessoa... É, Cavaleirinho, o cara lá que matou os dragões, como é o nome É, esqueci Qual o nome da pessoa que tá... A lua! Porra, cê viu isso, Jorge Cê viu isso Mano, passou uma... Jorge, 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 tu é cego Eu levei um sustão, velho Eu que eu tava... Mano, Jorge Passou uma garota de vestido na tua frente, Jorge Eu sei, eu levei um susto, velho É, viu? Eu vi Passou uma criança de vestido na tua... Ah, nem lascando que eu voltei Não, Jorge Passou uma criança de vestido na tua frente, Jorge Na boa Esse é muito a cruzagem Se aquele... Dá pra escutar ela correndo Ela tá atrás de você já? Sim, aqui Ela já tá atrás de mim Ah, que arrombadinha, velho Só que eu tava correndo que nem louco E eu sempre ficava na trilha Por isso que eles Lender matam criança Essas porra tudo é autista, velho Fica aqui Nossa, mas eu levei um susto do cacete, velho Vai tomar... Eu que levei um susto do cacete, velho Não, porque eu tava distraído, velho Eu olhei pra trás e tinha uma vagabunda correndo, velho Vai se lascar Desculpa aí, eu tinha uma vagabunda Desculpa aí os palavrão dois segundos antes do cacete Caralhinho Caralhinho Tudo que é de bom Nossa, velho Será que vai ser tipo um vídeo inteiro só do Slenderman? Ou não? Será? Melhor dividir Será que dá pra zerar em três episódios? Não, dá pra... Tipo, em um dia E conseguir zerar em três episódios É, bora zerar ele em um, tipo, em um dia É o que eu tô fazendo Eu tô quase no final, tá ligado, né? Eu tô ligado Então bora zerar hoje E a gente tem espaço pra ganhar mais dinheiro Mais dinheiro não Porque a gente não tem canal monetizado Vamos ganhar bala do nosso papai É de mil, velho Pô, galerinha Corrida de maratona Tipo, maratona, maratona, mano É, corredor de maratona Alguma coisa assim Aí, play, Minecraft E agora ficou o roxo forte, hein? Nossa, mas o pior é que a gente podia estar jogando tanta coisa, velho Minecraft, Roblox A tua mãe na minha cama Mas não, a gente tá jogando isso, velho A tua mãe na minha cama Beleza, né? Jogo, Paty Qual o sentido dessa merda? Não Vai Não, não, o que eu tô falando Ela é muito arrombadinha Ela corre no meio do milho, velho Ah, não Ah, não Ah, não, mas ela Vamos pra cola Bora pra cola, Jorge Pera Tem alguém na sua espada Tá, cala Tem alguém na sua espada É espada também, velho Abre, abre, abre Uh, ele arrancou a algima É um cemitério Você tá certo É um cemitério É um cemitério Ai, meu amigo Vamos por um cemitério, galera Vambora, cara Olha Que, 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 cara Meu Deus Vamos rezar a Mãe Maria Meu Deus Bora rezar muito, cara Puta que pariu Que susto Que susto, velho Ai, meu Por que ele apareceu, mano? Esse daqui é uma igreja Coisa de Deus Ave Maria Seja de graça Senhor com gosto Ave Maria Seja os ordens Sanctificados Nessa Nossa, mas os brinquedos Eles nos trancou aqui, velho Nossa, um monte de brinquedo aqui Pega Mano, eu não sei se é um brinquedo Pra mim que era um monte de... Sim, é um... Ah, ok É um monte de brinquedo sim, velho Será que nós... Uh, eu gritei Ela deu um... Nossa, eu acho que se eu gritar Ela corre de mim Porque eu sou muito gamer Os paralhos Easy peasy Bora dar um... Bora usar o pé, velho Mentira, não foi... Ela gritou Ah, meu Para de ter orgasmo, meu Se eu matar, velho Tô com medo Ah, meu Deus Eu não tô com medo De verdade, velho G11 Isso aí, velho G11, mano Para de jogar o que lá Quer ver Vai, recriação da cena Recriação da cena Vai aparecer, ó Ó, ó, ó Tens, hein, Deus Ela abriu a porta Ela abriu a porta É, não, ah, não Olha o quarto do Coringa, velho Meu Deus Sei lá, tem porra Ela abriu a porta Tem um buraco Pera, ela abriu Entra no buraco, Jorge Ela abriu o raio da porta Corre Corre Eu acho que não era Para você ter caído Num buraquinho, Jorge Eu tô preso Você tá muito preso Ele tá vindo Ela tá vindo Merda Merda Tô correndo ali O cara, na verdade, não é eu Ih, caramba VHS bugado Tá, essa é a segunda Vamos Segunda? Segundo o que, Jorge? Ah, o incidente Peraí Tem duas fitas? É, tem duas fitas Que que é isso, velho? Quem é ela? Quem sou eu? Eu sei quem é É a... Tem que ligar todas as janelas Ela, ela Ela não é aquela garota lá do Não vou me desgraça Não vai dormir, porra Não vai dormir, porra Eu ganho o leque Eu ganho o leque Bora virar Bora virar a noite, leque Bora virar a noite, leque Legal, bora virar Deixa fechado, beleza Deixa fechado O Slenderman tá aqui dentro O Slenderman tá aqui dentro Mano, como é que o bicho consegue ficar do tamanho de uma porta? Que lá, mano? O bicho encolhido O bicho era do tamanho de... Nossa, minha garganta não tá assim Maravilhosa O cara era do tamanho de um caralho é quatro É verdade, mano Ele, tipo, no começo do jogo Ele é um montanha, né? Agora ele é uma montanha Aí, na segunda Ele era um... Meia árvore É, ele era uma árvore Agora ele tá no tamanho de um humano, velho É, mano Agora é... O quê? Na próxima noite ele vai virar a porra do Ismael? Se não fechou o outro, já dava o outro A janela já tava o outro fechado O outro lado, vou desligar a música aqui Mano, o Jorge, o Jorge Arruma essa casa, velho Arruma a porra dessa casa, Jorge Arruma o porra dessa casa, Jorge Arruma o... Meu, um raio, um raio Um raio, um raio Se esconde no seu quarto No seu carro No seu parado No seu parado Você vê que dá pra entrar embaixo da cama, velho? Esse que legal Me escondi Mas não, você não Mas você não tá escondido, velho Os negros estavam atrás de ti esse tempo Realmente Eu não consegui pular da janela e fugir Lembra que o Vinho tava quebrado? Ah Porra, mas tu não morre? Não morre na queda, não, caralho Jejim Eu não morri na queda, mas ok Jesus nos defenda, né velho Porque esse jogo é pesado Pesado Você tá jogando, ó De boa, de boa, de uma vez um leque louco das ideias Vamos dormir, caralho Ah tá, é aquele Aquele bichão atrás de mim Pelado Você não lembra, não? Não, não lembro Eu só morri duas vezes, né? Eu só lembro do Vamos dormir, caralho É a parte do favor do jogo É verdade O Jorge morreu três vezes só Porque o Jorge morreu na floresta Depois ele morreu duas vezes Não, 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 não Da segunda eu passei de primeira A primeira Eu passei Foi uma vez na primeira Não, a primeira Tu morreu uma vez Só que aí na garota lá pelada Eu tava distraído Tentando lembrar qual o nome Qual o nome do Do homem da lua É São Jorge agora Eu sei Aí quando eu olho pra três Tem uma mulher na minha frente Eu levei um grito do cacete Eu levei um sustão, velho Dança Imagina o tamanho Ô mãe, como é o nome Daquele desenho da lua Ah, São Jorge Ah Nada Tá, só tô pegando as coisas Tentou lembra tudo É, Storic Storic Holly Chuck 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 É isso que tá nos vídeos aí Ah, mano Esse cara é muito autista Mano, por que caralho Esse cara fica se enfiando nos buracos, velho Esse moleque não tem mãe, não Isso é que pariu, velho Por que ele fica se enfiando nos buracos Ô, não Ô, não Ô, não Tu tem alguma ideia de quem é? Não sei Ô, não Ô, não Eu acho que é o filme O break Será que é o filme Ô, não Ah, não O Bolsonaro é o inimigo O principal desse jogo Meu Deus Tô na Amazona Caralho Sai, Jorge O Bolsonaro Ele vai te dar Ele vai dar tiro no fogo, Jorge O Bolsonaro É, o Bolsonaro Ele vai dar tiro no fogo Ai, eu tô pegando fogo Isso, vai em direção do Slender Suficiente mental de teta azul Ah, não dá Não dá Não dá, mano Não dá sim, não dá sim Amazônia 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 É a culpa do Slender Quarta morte Tá, essa parte é difícil Essa parte é difícil Eu tô ligado Que essa parte é difícil De pra cacete, velho Eu não posso errar o caminho Eu não posso errar o caminho O Slender tá ali Eu vou pra cá Eu acho que tu tem só que seguir na direção contrária Do Slender Que uma hora tu sai dessa porra Despera E roubo É, toda vez que aparecer o Slender Eu vejo a direção contrária Que eu acho que ele vai dar a mão A Slender aparece na frente Ele vai pra trás Ele é o Slender Aparece atrás Ele vai visível O Slender tá ali Ó A Slender parece tipo Umas normas Cobras, velho Ai, o Slender, mano Merda ali Tipo, vamo dormir Caralho O cara é foda Agora o Slender, mano Quem é ele, velho? Ah, tem que ir pra torre Entendi, tem que ir pra torre Ai Bota pra torre, pô Mano, peraí É de fazerão no jogo Ai, ai, ai É de fazerão no jogo Eu tô indo na torre Então eu acho que Eu presumo que sim É, porque Porque no começo do jogo Dava só pra ver um pontinho da torre Agora dá pra ver a torre Queira, velho Tá, infatou Talvez Ai, tá Eu vou parar de me arriscar Tanto que eu tô indo pro fogo Pula no fogo, Jorge É água Aí no Nordeste Eu tô ligado pro cabo Vai, vai, vai Corre Cheguei Eu preciso chegar Cheguei Não, ele sobreviveu Ele sobreviveu Siga Ah, não Ah, não Tem mais jogo ainda Eu não quero jogar mais Abra, abra, abra Nossa É que nós está gravando Isso aqui de madrugada Nem duas da tarde Tá, eu vou pra onde? Deu gol, bora dormir Peraí E a câmera, né, mano E a bateria da câmera É, a bateria da câmera A bateria da câmera Tá naquele pique, velho A melhor bateria Da porra Isso aqui Não, o legal é que a câmera Aguenta uma hora de vídeo O SCD do cara Deve ser um H-Link Achei a chave Mano Mano, vocês notaram Que a câmera do cara Aguenta uma hora de vídeo O cara deve estar Com um HD externo No bolso, velho Ah, meu Deus A minha lanterna morreu A lanterna morreu A lanterna morreu Que nem assim O Jorge Que pouquinha Eu morri de quê? O que tem que fazer ali, velho? Quinta morte Sigma do céu, bicho Você morreu de ligma Você morreu de liga De gel Com respeito Você tem que Economizar A flashlights Você tem que Tirar a bateria Colocar a bateria Ô Jorge É só pra colocar a bateria Na geladeira, mano Pra ela carrega Que o menino Você sabe Ah, não é Ela vai morrer O negão vai morrer Vamos, Jorge Já sei que consegue Dar um mortal backflip Plane Jorge Ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Ele sempre morre 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 Ele morreu Não consegui Ele conseguiu Ele conseguiu Caralho Ele é muito Cusão Ele morreu Ele é o zangado Ele é o zangado Ser gamer Sim Você já se questionou O que? Eu falhei por você Não, meu amigo Não, meu querido Eu tô aqui, velho Relaxa, mano Eu falhei muito Pô, eu tô aqui Vamos ver Como suave A gente mais Cabelo Sai, aperta na câmera Aí, porra Ah, se joga Eu não fico É Então, Jorge Por que você vai sair Daí, cara Como você pretende Sair desse gano Nossa, esses gritos Nossa, esses gritos, velho Esses gritos Esses gritos São muito famosos, velho Meu Deus Eu não acho que nem Esse grito famoso Não É o grito do Half-Life Você não tá entendendo Sério? Ai, meu Sã É É Acho que já é É Caralho, que susto Por que tu ficou parado Em vez de jogar? Que susto, velho E como fugir? Eu também me susto O jogo trava ali Você não consegue mexer Ah Ah, jogo Como é que é? Esse daí Eu esqueci o nome Ah, o bicho tá aqui Ah, esse daí Eu sei quem é Esse não é Ah, aquele Filha da puta magrelo Que fica no meio das florestas Curioso É o Haunt É o Haunt Ah, sei lá É o Hulk Peraí, deixa eu procurar o nome dele É Ele saiu Ele saiu É o maconheiro Pasta Eu esqueci Eu acho que só tu colocar Tipo pasta Homem magrelo Com uma maconha Eu acho que é É Park? Eu esqueci o nome Jorge, tá bem Calma, eu tô concentrado aqui Não 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 Vai dormir Vai dormir, porra Legal Peraí Legal, Lec Vai dormir Não, pera Era a Legal, bora dormir É o final do jogo Bora viar Bora viar Peraí, esse é o final do jogo Acabou Acabou, velho É isso? Mano, é naturalmente O Jack vira I am free Speedrun 3 Firebrow Fire Eu zerei o jogo E ainda ganhou conquista De speedrun É Ah, beleza Beleza, então Eu acho que é porque Tu morreu só 4 vezes Mas é porque Não é Do jogo Ah, não Boa Zeramos Easy, velho Zeramos Não, beleza Primeiro dia Já volto Já volto Já volto Já volto Zeramos 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 Se você gostou do vídeo Por favor, deixa o gostei Se inscreve no meu canal Se inscreve no meu canal Também, porra Do Ghost também E é nóis O de que é bom Já tá passando Esse cara daqui De boa Não fumei maconha Tá bom Também Maconha faz mal pra saúde Tá, aí os status Do quanto tempo Foi? Quanto tempo Eu vou ter que descobrir Quando acabar isso aqui Uma hora e pouco Até o Lincoln Participou, velho O Lincoln Era o T-Rick Lá assim Sabe Legal Bora dormir Era o T-Rick Era o T-Rick Mas isso aqui Também Também Ele é um SCP Mas ele também É o T-Rick É o T-Rick Aquele moleque magrelo Lá do Floresta É Esse daqui Né, mano Ó Não, eu acho Noa Ali Eu dou um ali Ele é noa É verdade Noa 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 com H no final Pedro Meninedo É isso aí Pedrinho Eu não me acredito Eu também Nossa Nós viramos um jogo de terror Quando o cara Está amarrado Sou inimigo Ameno É, vai ser isso A música Do final do Ameno Onde é parei Espera a minha Ameno Sou na X Thank you Thank you Acabando com o jogo GG Aí o jogo começa Aí depois começa o segundo capítulo Aí Cê pode Caralho Tchau, gente Fá